Ah, se eu pudesse consertar o mundo Mas não há conceito, não Há um abismo tão profundo E há mais terrível confusão Ah, se todos aceitassem Cristo No mundo haveria solução Ah, quase ninguém quer aceitá-lo Preferem estar na destruição Ah, chegou o grande momento O Senhor Jesus aparecer Trigo será armazenado Joio queimado vai ser Ah, se todos aceitassem Cristo Pra o mundo haveria solução Ah, quase ninguém quer aceitá-lo Preferem estar na destruição Ah, quase ninguém quer aceitá-lo Ah, quase ninguém quer aceitá-lo Ah, quase ninguém quer aceitá-lo